Perigoso, gente, perigoso. Tá com seu plano de saúde hoje em dia? Você não. Perigoso. Tô com medo. Ela pediu pra gravar. Oi, gurias! Fala, gurizada, beleza? Mais um vlog de final de semana. Hoje é sexta noite. E adivinha o que nós vamos fazer? É o sol que vai ter nesse vlog, provavelmente, assim como todos os vlogs de finais de semana. Também vai me alimentar. Comida! Gente, eu tô com vontade de comer riques. Riques, pra quem não sabe, é uma hamburgueria que tem aqui no Espírito Santo. E desde ontem eu falei pro Bruno, falei, amor, tô com vontade de comer riques. E aí a gente veio pro shopping, porque tem hamburgueria aqui, e a gente vai pra par. Não é? Tá cheirosa. Tá cheirosa? Vamos comer? Tô toda errada, só passei no desodorante, um batom, um perfume e vim. Tá ótimo. Vamos comer? Vamos comer. Bora! Partiu! Gente, olha o tamanho do meu lanche. Mas mais do que o meu, olha o tamanho desse lanche do Bruno. Mostra pra cá, amor. Olha o tamanho, é maior que a cabeça dele. É muito grande e muito gostoso. O meu é de costela, ó. Tem costelinha desfiada. Hum, muito bom. Vocês acham que a cumilança acabou por aqui? Só que não. Gostoso? Gostoso. Tá embaçado, mas é... Bob's! Bom dia, sabadão! Pra quem capotou ontem, vocês viram que, né, já estou de... já estou não, eu já estava de pijama ontem. Aí a Pérola veio deitar comigo aqui, a gente meio que deu uma cochilada no sofá. E aí logo fomos dormir, porque, nossa, a gente estava muito cansado. Então ontem a gente não fez nada, a gente só dormiu, literalmente. Então hoje já é sábado de manhã, na verdade, sábado 1 da tarde. 20 pra 1 da tarde. Eu acordei 11h30, mais ou menos. Nossa, eu estou revigorada. Estou quase até sem olheira, só que não. Gente, estamos em nossa programação favorita de final de semana, que é ficar no sofá. O Bruno está jogando, vou mostrar pra vocês. Só não vou mostrar ele, porque ele está um pouco desnudo. Ele está sem camisa, ele não gosta que eu filme ele quando ele está sem camisa. Estou aqui com o notebook dele, que eu vou assistir alguma série na Netflix. E hoje está chovendo, está um clima bem fresquinho. E aí eu vou ficar aqui por enquanto. O Bruno está jogando aqui. Ele joga Call of Duty. Às vezes ele joga com o irmão dele. Aí ele se diverte, fica horas jogando. E aí, gente, eu peguei, inclusive, o notebook do Bruno pra escolher uma série. E eu estou querendo esse casamento aí cegas aqui. Não sei se é bom, tomara que seja. Só que o bom do computador do Bruno é que faz isso daqui, ó. Então ele vira um tablet. Deixa eu fazer ficar quieto. Pronto. Fiz ficar quieto, diminuiu o volume. Porque aí fica assim, ó. Fica um tabletzinho. Está carregando, né? Mas aí eu consigo assistir a série aqui. Eu acho que posso até abrir a parte aqui, ó. E deixar assim aí. Fica apoiado, fica uma televisão. Olha só que legal. Está refletindo aí pra vocês, claro. Mas, ó que bacana. Fica assim. Muito bom esse notebook, né, gente? E aí, falaram muito, muito, muito legal, muito bem dessa série Casamento Aí Cegas. Que eu não sei o que é. Não sei se é boa. Mas eu vou assistir pra ver se é legal e tal. E aí, tudo funciona por touch aqui. Quer ver? Que é essa série aqui, Casamento Aí Cegas. Eu vou querer assistir o trailer, né? Os celteiros da temporada entram nas cabines particulares e falam sobre romance, religião e sexualidade. Será que vai rolar um clima? A Pérola está doida ali atrás porque o Canela não deixou ela brincar. Enfim, gente. Também estou a fim de assistir essa série aqui, ó. Toy Boys, que é bem legal. Tem essa por Lugares Incríveis também, que é legal. Enfim, gente. Tem um monte de opções aí pra gente ver. Vamos ver o que eu vou decidir. Olha só o programão dessa tarde, gente. Assisti Casa de Papel. Estamos aqui no sofá com a minha gordinha. Eu aqui. Meu gordinho está aqui. E a gente está assistindo a terceira temporada, gente. Porque acredito que a gente não tinha visto ainda. Então vamos continuar mais um pouquinho. Vlog nada mais a vida real pra vocês do que a minha, né? Deixa eu sentar, gente, aqui no meu banco. Porque nem de perto eu estou conseguindo ficar. Ai, sabe quando a gente está naquela moleza? Ficamos hoje assistindo série, assistimos Casa de Papel. Até era pra gente sair hoje à noite. A gente ia na casa de uns amigos. Mas eu e o Bruno, a gente não está muito bem, assim. Eu não sei. A gente almoçou uma pizza e eu acho que não fez muito bem, sabe? Eu estou um pouco enjoada do estômago. Ele também está enjoado do estômago. Ele está lá, voltou a ficar lá jogando no sofá. Agora eu vou tomar um banho, lavar o cabelo. Porque, gente, não sei vocês. Eu acho que eu já falei isso em vlog. Eu sempre tomo banho. Eu gosto de tomar banho... Não cedo, mas eu gosto de tomar banho, tipo assim... Seis a sete horas da tarde, assim. Tipo, às vezes eu tomo banho e continuo trabalhando, sabe? É porque, não sei, me dá uma agonia ficar sem tomar banho. Não é sem tomar banho, que eu tomo banho todo dia, óbvio. Mas, tipo, às vezes começa a me dar, tipo... Chega umas seis, sete horas, começa a me dar uma agonia. Eu sinto a minha pele oleosa. Ui! Começa a me dar um ciricutico e eu tenho que tomar banho. Aí eu tomo banho, volto a fazer minhas coisas. Eu sou outra pessoa. E agora já são oito e meia. E ontem eu não lavei o cabelo. E aí, quando eu não lavo o cabelo, eu me transformo numa pessoa não muito agradável. Porque o meu cabelo... Tipo assim, ontem a gente foi comer o lanche. E aí a gente voltou do lanche e já era umas oito horas. E a gente ia ficar lá no sofá. Falei, ah, não vou lavar o cabelo hoje. Que, né, no sábado eu não vou fazer nada. Então eu não preciso estar com o cabelo limpo. Já que no sábado eu vou lavar de novo. Aí eu não lavei. Mas o meu cabelo fica sujo. O meu cabelo é oleoso, gente. E aí agora, como eu não lavei ontem, eu sinto que ele tá, tipo, assim. A minha testa fica oleosa. Ai, tudo, sabe? E outra coisa que eu queria dar jeito, mas não vai ser hoje, é as coisas que eu deixo guardadas aqui. Por exemplo, essas caixinhas que eu deixo aqui da Glambox. Essas coisas que ficam guardadas, assim, por baixo das roupas, sabe? Eu queria aquelas caixas organizadoras pra deixar tudo padrãozinho aqui. Mas não vai ser hoje que a gente vai resolver isso, né? Então chega de blá, 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 vou tomar um banho. Eu tô de pijama. Tô com, na verdade, uma calça de pijama e uma blusa do Bruno. E vou tomar banho. Acho que eu vou trocar até de pijama. Faz só dois dias que eu tô usando esse pijama. Mas, ai, já tá me dando uma agonia dele também. Já vou trocar. Às vezes eu tenho uns negócios, assim, ai, que eu quero tudo limpo, tudo, sabe? Tem que trocar roupa, tem que tomar banho, tem que dar uma repaginada. Eu não sei se vocês são esquisitas assim também. Mas já me dá um ciricutico, que se eu não encarnar outra pessoa, não limpa, não serve pra mim. Aí meu cabelo sujo, eu começo a fazer isso aqui, ó. Quando ele tá limpo, ele fica reto pra baixo. Quando ele tá sujo, ele começa a fazer essas ondinhas. Ah, não dá pra mim, não. E aí eu tô com o refluxo atacado. Ah, eu tô virada no giraia, gente. Hoje, olha... Sabe aquele dia que nem você se aguenta? Se eu pudesse, eu me deletava até amanhã. Então vamos tomar banho pra ver se o humor volta, porque pelo jeito, tá difícil. Gente, sou quase outra pessoa. Já troquei de pijama, coloquei uma outra calça, uma outra blusa do Bruno. Mas é porque a calça... A blusa desse pijama, dessa calça, eu perdi, gente. Eu não sei onde eu estou. Eu acho que tá um pouco estourada a luz aí pra vocês, né? Ai, escureci um pouquinho só. É... Eu até ia filmar pra vocês, eu, né, me arrumando, tomando banho e tal. Mas a bateria da câmera tava acabando, então eu preferi deixar carregando um pouquinho a bateria. Eu tô com muito refluxo, gente. Eu tenho refluxo já faz uns sete anos que eu tenho refluxo, eu tomo remédio. Mas eu não tomo remédio todos os dias, porque o médico falou que não precisa, que era pra eu tomar só quando eu estivesse doendo ou quando eu fosse comer algo muito pesado e que eu soubesse que podia doer. Então agora eu vou tomar um remédio, porque... Ai, tá... Tá muito azia aqui, ó. Bem na boca do estômago. Meu refluxo, ele não sobe. Ele fica só aqui no estômago, mas incomoda um tanto que vocês não imaginam. Então eu vou tomar meu remedinho do refluxo e vou fazer uma sopinha, gente. Como eu e o Bruno, a gente não tá muito bem no estômago, eu tô com o refluxo atacado, não quero comer porcaria. A gente até ia pedir... Como eu disse, a gente deixou de sair, porque a gente tá ruim e a gente não quer pedir, tipo, lanche, né, sei lá, esfirra, porcaria, assim, pra comer. Então eu vou fazer uma sopinha. Eu acho que vai ser mais saudável, mais gostoso. Já tá friozinho mesmo, então vou levar vocês pra fazer essa sopinha comigo. Bora lá! Eres perfecta mulher, Gente, ficou pronto. Meu caldeirão de sopa. Eu fiz uma panelada, mas é porque daí sobra, a gente pode almoçar amanhã e tal. Eu gosto sempre de fazer sopa, porque eu e o Bruno gostamos muito, então não tem problema de sobrar, que a gente sempre come no outro dia. Seleta de legumes, cebola... Cebola não, cenoura, doida. cenoura, 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 beterraba, frango desfiado e macarrãozinho cabelo de anjo. Aí eu coloquei sal, vocês temperam como vocês querem, eu coloquei só sal. E coloquei um pouquinho de coloral, sabe? Colorífico, acho que chama, pra ela ficar com essa corzinha assim, não ficar com aquela cor de sopa de doente. Aí ficou assim. Agora vamos pra melhor parte, que é experimentar. Olha que prato bonito, gente! Colorido! E me contem, vocês também comem sopa com pão? Comenta aí, eu como sopa com pão ou eu como sopa sem pão? Nossa, aí você faz assim, você pota o pão no caldo e come. Hum, fica bom, hein? Bom dia com essa cena maravilhosa, Brasil! Tem que registrar, tem que registrar um negócio desse. Quem ouve, pensa que eu nunca faço. Uma vez por mês, você faz, amor. Glória! Uhul! Obrigada, Jesus! Não sei qual foi o milagre, Deus, mas pode continuar operando. Gente, sou outra pessoa de quem eu era ontem à noite, com dor de estômago, sem bom humor. Ai, gente, ontem eu tava só pela misericórdia, mas já estou nova. Dormi bastante, agora são onze e meia da manhã. Ai, tão bom. E agora a gente vai tomar café, e aí a gente vai ficar de boas em casa, apesar de que hoje abriu o sol. Amor, a gente podia dar uma volta com os cachorros na praia. abriu o sol, parou de chover, porque ontem só choveu, a gente não podia colocar o pé fora de casa. Aí hoje abriu um solzinho, já dá mais ânimo, né? Vamos ver o que a gente vai fazer hoje de nossas vidas. Acabei de acordar, tomei me localizando no mundo ainda, meu GPS tá pegando sinal, mas vamos lá. Finalmente, vamos desentocar de casa, já nos trocamos, vamos passear na praia, com os cachorros, comer um pastelzinho, né? Muito bom, gente. Adoro passear na praia de domingo. Vamos lá, bater um pouco de perna, pegar uma vitamina D, porque só chuva também não dá. Ó, meu amor, já vai todo preparado. Já está com mochilinha, tá todo mundo pronto pra passear, ó a felicidade. Ó a felicidade de passear. Gente, não contente em comer um pastel na praia. Deixamos os cachorros em casa, e agora estamos indo pro shopping, comer KFC. O Bruno ama franguinho, e aí a gente vai comer um flango lá, no shopping Vila Velha, meu amor, tá aqui do meu lado. Dá oi, meu amor. Acho que você não deu oi hoje, né? Acho que não. Então, boa tarde. 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 Olha gente, um dos lanches favoritos do Bruno é esse franguinho do KFC Vem assim ó, aí a gente come, tem tanto peito de frango quanto coxa Porque ele prefere a coxa, ele prefere o peito Aí tem os molhos, aí você come o franguinho com o molho É uma delícia gente, muito muito bom Chegamos no paraíso do Bruno Ele ama a loja da Tramontina gente, ama, aqui ó Já tá vendo coifa, a coifa a gente não tem realmente amor Bruno é apaixonado por coisa de cozinha, agora pergunta se ele sabe cozinhar Bruno não sabe fazer gelo gente, mas que gosta de coisa de cozinha gosta Olha Tá bom, gelo ele sabe, desculpa E pipoca de micro-ondas também Então, já com gelo e pipoca, entendeu? Aí aqui tem... Ai gente, é muita coisa legal, sério Eu gosto, aqui eu cozinho né, então eu tenho motivos pra gostar, o Bruno só acha bonito mesmo Agora sim, no meu lugar preferido de novo Ai gente, que preguiça O Bruno esqueceu de pegar um negocinho no escritório, foi lá dar um pulinho no escritório Acho que eu vou tirar um cochilinho gente, porque eu não sou de ferro, são 4 horas E 6 horas eu quero me arrumar pra ir pra igreja, porque tem culto às 7 Então eu tenho aí duas horinhas pra ficar de boa, tirar um cochilo Hoje eu vou com a minha vizinha, eu acho, a gente tá combinando De ir na... é... a outra vez ela foi na igreja que eu vou, que é na Batista Lagoinha Então ela foi comigo, e agora ela me convidou pra conhecer a igreja dela Que é a missão aqui em Vila Velha Então eu tô querendo ir com ela hoje E aí como é tudo igreja evangélica né, a gente faz a companhia uma pra outra E hoje acho que eu vou lá conhecer, qualquer coisa eu mostro pra vocês, tá bom? Agora eu vou tirar um cochilinho aqui, uma soneca E depois eu vou me arrumar Beijo Gente, estou pronta pra ir pro culto E essa blusa aqui, ela é muito especial pra mim Porque foi com essa blusa que eu fui pro culto há 5 anos atrás Pra você ver quanto ela é velha E aceitei Jesus, nossa, parece um fantasma com essa luz né Mas eu juro que não tá tão branca a minha maquiagem E aí eu gosto muito, muito dela Aí ó, viu? Falei que minha maquiagem não tava tão branca Só falta colocar um brinquinho que tá lá embaixo Tô com uma calça jeans normal E já me vou Ah, eu ia falar pra vocês, eu vou na Batista mesmo Porque a gente ia lá na missão Mas a minha amiga, ela passou um pouquinho mal Então ela vai dar um pulinho no médico E aí ela não vai pro culto hoje Então como eu vou sozinha, eu vou... Lá onde eu sempre vou né Que é na Batista Lagoinha Bora lá gente, bora lá Toque de pé no seu lugar nessa hora Nós vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração Em nome do Senhor Jesus Amém? Nessa hora eu gostaria de te fazer mais um convite Você já cumprimentou essa pessoa que está do seu lado? Cristo, seguimos os teus passos Nem o inimigo nos desistirá O nosso federal é Cristo Seguimos Senhor te quero Quero ouvir tua voz Senhor te quero Quero ouvir tua voz Senhor te quero Quero ouvir tua voz E vou me despedir de vocês Espero que vocês tenham gostado de curtir aí o nosso final de semana junto com a gente Um pouco a gente passeou, um pouco a gente descansou Muito a gente comeu E está encerrando o nosso domingão por aqui Amanhã é segunda Começa toda a correria de novo Trabalho Mas agradecer ao Senhor por mais uma semana né gente Então espero que tenham gostado desse vídeo Não saia daqui se você ainda não for inscrito Também me siga lá no Insta Que eu posto bastante coisa lá sobre o meu dia a dia Estou sempre conversando com vocês por lá Também no Produtinhos Eu posto muita coisa sobre maquiagem, produtos Vivo dando dicas por lá também Tá bom? Um super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo